Esse aí, esse aí, esse aí Vai, vai melhor Eu sei, sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Noite que tá, tá, meu? Tá com aquele outro, muda Pai, olhando pra você, me lembro, hein Pai, nós temos você e quem não tem aqui Só de estar sozinho, sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho, não desano, hein Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu merecer Me daria a sua mão Por que Deus, né, Filho? O outro Que outro? O que você é de outra palavra? O Espírito Santo O que você é de outra palavra? 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 O que você é de outra palavra?